O Senado Federal editou a resolução número 15, publicada ontem, no dia de ontem, dia 13 de setembro, que retira do mundo jurídico e da lei 8.212, alguns incisos que regravam a questão da cobrança do furval para o produtor, diga-se, para o produtor empregador, aquele que produz em regime com apoio de empregados e funcionários, etc. Ou seja, ele contribui sobre a folha de salário e também estava contribuindo sobre a produção rural, chamado Fundo Rural 2.3. A resolução, ela retira, então, do mundo jurídico a base, esvaziando a questão da cobrança do furval para os produtores e empregadores. Não estamos falando aqui do segurado especial, que esse ainda é devido. Então, portanto, a partir de então, até que venha uma nova legislação animada com a emenda constitucional nº 20, está suspensa a cobrança do furval. Olha, a resolução do Senado Federal, ela é definitiva. Então, somente pode iniciar nova cobrança do furval sobre esse aspecto, na medida em que o Executivo, enfim, edite nova legislação animada com a emenda constitucional nº 20. Caso contrário, se não for editada nova legislação, está suspensa a cobrança. Não temos mais lei que obrigue o pagamento do Fundo Rural sobre a produção do produtor e empregador. E também retirou a responsabilidade do adquirente da produção rural, dessas pessoas físicas que trabalham com apoio de empregados, de descontar o Fundo Rural. Retirou a obrigação delas reter o Fundo Rural e recolher aos cofres públicos. Então, provavelmente, a fazenda deve editar algum decreto, alguma norma que venha regulamentar a nova cobrança do segurado especial, que é aquele produtor em regime de economia familiar, que produz e vende parte da sua produção. Com base nessa resolução nº 15, quem fez o depósito em juízo, nós temos uma outra discussão, que há uma lei posterior à emenda nº 20, que está sendo questionada. Portanto, eu acho melhor aguardar o desdobramento, porque acabou de ser publicado no dia de ontem a resolução. Portanto, a gente não tem maiores detalhes ainda como vai se proceder. Por quê? Há uma legislação que foi editada, posterior à emenda constitucional nº 20, que está sendo debatida nos tribunais se ela produz efeito ou não produz efeito. Agora, com a resolução nº 15 do Senado, ela traz um novo elemento a toda essa discussão no funeral. Portanto, a gente provavelmente tem novos capítulos em relação à cobrança. Inclusive, nós temos em andamento um programa de regularização tributária específico para o setor que não recolheu o funeral. Então, nós temos novos desdobramentos daqui para frente. Eu acho que o ponto importante aqui é ser cauteloso. Ser cauteloso porque a resolução do Senado, ela teve como base para edição o provimento do Recurso Especial 13.63.852, chamado Decisão do Funeral, em relação ao caso do frigorífico Mataboi. E essa decisão, ela era anterior à emenda constitucional nº 20. E a gente sabe que nós temos uma legislação posterior à emenda constitucional nº 20 que está sendo debatida. Então, nós temos que aguardar o desdobramento, se ela produz efeito, se essa legislação pós-emenda constitucional nº 20 produzir os efeitos ou não. E isso está sendo debatido nos tribunais.